Saudações meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Meio Alô, sou Caio Nobre, sim bora pra mais um conteúdo de Dragon Ball Sparking Zero aqui nesse canal, rapaz sim! A Bandai Namco no seu canal oficial acaba de revelar pra gente mais um trailer ali de revelação dos personagens que estarão disponíveis no roster quando o jogo for lançado, agora com foco na saga do Freeza. Então nós teremos aqui alguns rostos bastante conhecidos que a gente não vê há algum tempo e vai ser bem legal conferir esse novo conteúdo aqui com vocês nesse react e tudo mais. Sejam todos muito bem-vindos meus amigos, vocês curtem os nossos conteúdos, vocês já estão ligados aí no esquema né? Deixe seu likezão, se inscreve no canal, ativa o sininho pra notificação dos próximos vídeos, é uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, se vocês não recebem os nossos vídeos, se estão ligados aí no esquema, acesse o nosso site camelo.net que está aqui embaixo no comentário fixado e confiram os vídeos que publicamos aí recentemente relacionados ao Mortal Kombat 1. Tá tudo aqui embaixo, acessa lá e dê essa forcinha pra gente se vocês puderem, beleza meus amigos? Então vamos que vamos, sem mais delongas, deixa eu trocar minha tela aqui pra gente poder começar a conferir esse novo trailer com revelação de personagens ali, muitos conhecidos obviamente né? Então sem mais delongas, vamos que vamos! Unreal Engine 5, 3 minutinhos. Foco na saga do Frieza Você vai morrer, fúlulo! Piccolo, você está atacando agora! Especial beam? Tânon! Bom, então, vamos jogar o tempo para começar! Sai Baiman Eu acho que você será o primeiro a morrer! Jogar com o Sai Baiman, cara, com o caos Tânon! Como você se sente? Ver o corpo do seu pequeno amigo que está escatado em todo mundo! Jogar com o Sai Baiman! Jogar com o Sai Baiman! Você está bonito demais, velho! Isso sempre é o que me deixa empurrado! Fari, não me falo agora! Vaporize você! Ah! Agora eles deram o salto para a saga do Frieza Não você se sente, sábado? Acerte em mim! Não me faça mentir! Isso não é real! Mano! A musiquinha! Dodória! Olha os Arbon aí também! Deve ter o restante das Forças Especiais Gneel também junto aí, né? Nesse trailer! Eles mostraram só alguns, acho que foi o Whis e o Botter! Tome! Eu vou resistir, ao longo do que eu derrubo! Você nunca me derrubar com tanta força de pôr-se! Gneel! A segunda transformação do Frieza! Eu não tenho a intenção de permitir até mesmo um único Saiyan viver! O que? O que? A quarta forma dele, né? Falou ali? Está finalmente pronta! Não! É isso tudo? Você... frutuosa, frutuosa, frutuosa! Você quer, Freeza! Você me fez com a minha força, então aqui eu estou. Você vai morrer indiscriminado! Você vai morrer! Nossa senhora! Doido demais, velho! É uma nostalgia absurda, né bicho? E olha só a quantidade de personagens que nós já temos aqui reveladas, pessoal, para a gente nos últimos trailers que eles trouxeram para nós, né? Só que olha a quantidade de espaços também que ainda estão faltando aqui para eles poderem revelar os demais personagens. Eu estava até na dúvida se eles já tinham mostrado para a gente o Golden Freeza. E sim, eles já mostraram. Eu só não lembrava de fato mesmo aqui, ó. A carinha do personagem aqui. Será que eles vão trazer o Black Freeza? Que também aparece nas HQs e tal, embora não tenha aparecido no anime propriamente dito? Não sei. Vamos esperar para poder ver aí. Claro que a gente já esperava todas as outras formas do Freeza também. As do céu, cara. Ó, estou vendo o céu aqui, mas eu acho que eles não revelaram todas as formas do céu ainda, né? Se minha memória não me falha aqui, porque eu não estou vendo pelo menos as carinhas deles. Então assim, esses são os personagens revelados nesse trailer de hoje de 3 minutos e pouquinho. Pessoal, está chegando aí a data de lançamento no mês de outubro. Vamos só dar uma conferidinha rápida aqui antes da gente finalizar. Se eles já trouxeram o vídeo aqui no canal oficial da Bandai Nanku do Brasil. Porque aí eles trazem com legenda já embutida. Aí, ó. Trouxeram. Boa! Vamos dar uma olhadinha aqui, pessoal, com as legendas agora. Bacana demais. Ó, sagas Sayajin e Namekusei. Trailer de personagem. Vamos ver com as legendas aqui agora eles falando e tudo. Budokai tem caixa e retorna. Aí, ó. É a pena saber. Isso é isso não. É isso mesmo. É isso mesmo. Conde que tem gente. É isso mesmo. É isso mesmo. Não tem que viver com isso. Então, vamos. Vamos lá! Bom, vamos. Vamos lá, estamos aqui. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá. Ciongara, Ciongara! Ciongara! Ciongara, Ciongara! Ciongara, Ciongara. Ciongara! é da hora e o outro e aí o quadro oi e aí oi joran e aí oi e aí oi oi e aí eu soube esse time por sua própria conta em risco oi e aí oi 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 é uma risadinha Doideira demais, mano. Esse jogo precisava de uma dublagem, né, pessoal? Português do Brasil. Precisava mesmo. Que coisa linda, mano, esse jogo. Meu Deus. É isso, meus amigos. Então, esse aqui é o trailer legendado, pra gente poder ver ali as falas e tudo mais. Claro que são muitas conhecidas, né, que são puxadas do anime, das sagas que a gente já assistiu e tudo. Mas é sempre bom a gente rever aqui, relembrar algumas coisas, algumas falas, principalmente, como eu acabei de comentar. E é isso, galera. Tá chegando aí Dragon Ball Sparking Zero. Estamos entrando no mês de agosto. Em outubro o jogo já estará disponível. E a gente deve, com certeza, trazer algum conteúdo pra vocês dele aqui no canal. Espero que vocês tenham curtido essa revelação de mais personagens. Deixa aqui embaixo como é que tá a expectativa de vocês pra esse novo jogo. E eu vou ficando por aqui, meus amigos. Não se esqueçam, mais uma vez, de deixar o seu likezão, se inscrever no canal, ativar o sininho, pra notificação dos próximos vídeos. Um beijão aí, ó. Pra todos vocês. Até mais. E fuemos, galera.